Fala galera, beleza? Aqui é a Crise Santos, vamos que vamos pra mais um vídeo? Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês uma reforma que a gente pegou pra fazer e vai ser algo assim que a gente nunca fez. Quero mostrar pra vocês, vou explicar aqui pra vocês hoje o jeito que vai ser feito e aí aos decorrer eu vou ir filmando pra vocês. Mas vocês ó, não percam, vai ser um negócio muito bacana, uma reforma show de bola, viu? Inscreva-se, ativa o sininho pra você ficar sempre por dentro. A gente vai começar daqui a alguns dias e aí eu vou começar a soltar os vídeos pra vocês. Vou mostrar aqui, fazer um tour do que vai ser feito pra vocês verem. Aqui a princípio, a gente vai ter que lixar essas madeiras, revitalizar elas e pintar a parede. Desse lado aqui o serviço é só isso. Agora aqui dentro é aonde tá o serviço, é uma reforma bem bacana. Aqui nesse forro, olha aqui forro, show de bola. Nesse forro, eles pediram pra gente lixar ele e vamos fazer uma pintura de branco. Pra ele ficar top, eles querem ele todo branco. Essas peças aqui ó, é pra gente botar ela na madeira crua, todas essas peças. Essa, essa principal aqui ó, as tesouras, tudo. Botar elas na madeira crua, pra poder passar um verniz transparente. transparente, um verniz incolor. As janelas, vamos também deixar elas todas cruas, pra passar o verniz incolor. E o mais bacana, que vocês vão ver aqui, tá vendo? Textura grafiata. Olha aí, a gente vai cobrir toda essa textura. Eles querem as paredes lisinhas. São essas, praticamente aquela pequenininha. Quatro paredes, pra poder fazer essa reforma aqui ó. Olha que lugar que vai ficar bonito. Aqui tá arrancando os pisos. Já arrancou algumas coisas aqui. Tão tirando, tá fazendo uma reforma, como se diz, uma reforma monstra. Olha aí, olha que bacana. E é isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês venham acompanhar. Ative o sininho, não perca. Porque esse aqui ó, é um trabalho totalmente diferente. Aqui é um verniz, que a gente vai passar tudo pra branco. Viu galera? Acompanha, essa super reforma. Falou galera, um forte abraço. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!